A sua FM Casa Blanca apresenta Sucessos de sempre, apresentação Carneiro Filho Alô ouvintes, boa noite, cumprimenta Roberto Gomes Substituindo o titular deste programa, Carneiro Filho, excepcionalmente hoje Nos trabalhos técnicos, André Araújo Na seleção musical, coordenação musical Lessa Parente Nos telefones, Idemar Barros e Lessa Parente Nós vamos dar início a Sucessos de Sempre Aqui pela sua FM Casa Blanca 101 E vamos começar com uma música de 1965 Fecha de Arromba com Erasmo Carlos Comemorando os 30 anos de Jovem Guarda Às oito horas mais sete minutos na grande Fortaleza Sucessos, sucessos, sucessos de sempre Às oito horas mais oito minutos em Fortaleza A música Fecha de Arromba com Erasmo Carlos Os 30 anos de Jovem Guarda Sucessos de sempre É Natal e a sua FM Casa Blanca Deseja a todos os ouvintes de Sucessos de Sempre Aqueles votos de um feliz Natal e um venturoso ano novo Agora nós vamos à Internacional de hoje Com Hermas Hermites No Milk Today Às oito horas mais doze minutos em Fortaleza Sucessos de sempre Sucessos de sempre FM Casa Blanca 101 Agora nós vamos com o ouvinte no 2614466 Alô, boa noite Alô, boa noite Alô, boa noite 2614466 Você do telefone, boa noite Sucessos de sempre FM Casa Blanca 101 Alô, boa noite Alô, boa noite O ouvinte aí solicitou a música aí Nunca leve sua garota ao boliche Com Pedro Paulo e Ivan Navarjota Nosso boa noite ao pessoal bom e amigo aí da Varjota Pedro Paulo, nunca leve sua garota ao boliche Às oito horas mais dezesseis minutos em Fortaleza Sucessos de sempre Vocês se lembram roubaram a mulher Sucessos 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 De sempre Sucessos de sempre Sucessos de sempre FM Casa Blanca 101 A frequência que você sintoniza neste exato momento O nosso boa noite O nosso boa noite a você dos bares A você dos restaurantes A você das churrascarias Agora nós vamos com Roberto Carlos Suzy é a música Atendendo aí O pedido do Danilo na Aldeota Também vamos atendendo a Carlos Gadelha No São Gerardo Gleidstone Alencar na Cidade dos Funcionários Valdemar Simões na Praia do Futuro Romualdo Galvão no Conjunto Ceará E Odival Limeira em Messejana Roberto Carlos Às oito horas mais vinte minutos Sucessos de sempre FM Casa Blanca 101 101 101 FM Casa Blanca E Odival Limeira FM Casa Blanca 101 101 Sucessos de sempre Programa que vai ao ar todos os sábados A partir das vinte horas E sempre com a apresentação dele Carneiro Filho Mas hoje excepcionalmente Com a nossa apresentação E nós vamos lembrando Que neste sábado Tem forró Na mansão do forró Com transmissão pela sua FM Casa Blanca 101 Com as bandas Mel com terra Cavalo de pau Rabo de saia Calango aceso Caçarola Luiz Fidelis E a banda Cachorra Tá molesta Ingressos antecipados Até onze horas da noite Só três reais E logo mais Com a transmissão Pela sua FM Casa Blanca 101 Agora nós vamos Nós vamos ao Dois meia um Quatro quatro Meia meia Alô Boa noite Alô Quem fala? É o Cleidson Cleidson Qual é o teu bairro Cleidson? Correio Ceará E qual a música você desejaria ouvir No Sucesso de sempre? Meu bem Lone Ponto Da Vandaleia Da Vandaleia É Quer oferecer? Eu quero oferecer Ofereça? É Para o bebê no Ponto Ceará Dança E meus tios Na Arolândia E quem mais? Eu estou perfeito Com o Ponto Ceará A minha família Obrigado pela sintonia Sucesso de sempre Vai também esta música Para Lilian no centro Sucesso de sempre FM Casa Blanca 101 A sintonia Do sucesso Oito horas Mais vinte e cinco minutos Em Fortaleza Sucesso de sempre FM Casa Blanca 101 A sintonia Do sucesso Vamos lembrando a você Neste sábado Na mansão do forró Com a transmissão Pela sua FM Casa Blanca 101 Forró com as bandas Mel com terra Cavalo de pau Rabo de saia Calango aceso Caçarola Luiz Fidelis E a banda Cachorra da Molesta Ingressos antecipados Até onze da noite Só três reais É logo mais Na mansão do forró Com a transmissão Pela sua FM Casa Blanca 101 No dois Meia Um quatro Quatro Meia meia Um ouvinte no ar Alô Boa noite Boa noite Quem fala? É o Carlos Carlos Boa noite Carlos Tudo bem Tudo bem O que você manda Carlos? Eu queria ouvir Esse cara não está com nada Eu queria oferecer É o expedito Está ligadão no programa É fã do Letra Inclusive É né E também Feliz Natal Letra A você Obrigado E também o nosso outro Paulo Roberto Amanhã Eu estarei ligado lá Na cidade Ok Certo Certíssimo Obrigado A você também Um abraço Casa Blanca 101 FM A sintonia do sucesso Oito horas mais vinte e nove minutos em Fortaleza Hoje nasce o forró Neste sábado tem forró na mansão do forró com a transmissão pela sua FM Casa Blanca 101 com as bandas Mel com terra Carvalho de pau Rabo de saia Calango aceso Caçarola Luiz Fidelis E banda Cachorra da molesta Ingressos antecipados até as onze horas da noite Apenas três reais É neste sábado na mansão do forró com a transmissão pela sua FM Casa Blanca 101 Promoção da sua FM Casa Blanca 101 Casa Blanca FM Fique bem informado Lendo os principais jornais do país Com a Diplomata Distribuidora Exclusiva dos Jornais Folha da Tarde O Globo Folha de São Paulo Jornal do Brasil Diplomata Distribuidora Rua Alberto Montezuma Duzentos e trinta Fone dois sete dois sete sete onze Fone dois sete Força não Casa Blanca FM 101 Não esqueças meu amor Ninguém mais te amou E eu Sempre Sucesso Sucesso De sempre 2614466 Ligue e participe Faça você mesmo o roteiro Musical deste programa Boa noite a você da água Fria da cidade dos Funcionários do Jacareí do Jardim das Oliveiras Na sintonia Do sucesso FM Casa Blanca 101 E os sucessos de sempre Agora nós vamos atender Um pedido todo especial Da Fernanda Félix No Montese Ela manda também um alô para o Wagner Pontes E o doutor Ribamar Silva Aí do programa legal É isso aí